Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, que é o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Seguindo a série de vídeos de dicas com o Fala Professor Tá aqui ouvindo de novo Dessa vez vamos subir um grauzinho ali, um degrau na escadinha Como correr os primeiros 10k ou 10k abaixo de uma hora Que depois de correr os primeiros 5k abaixo de 30 minutos É o segundo marco que todo mundo busca A grande maioria dos corredores não corre maratona, não corre meia Corre entre 5 e 10 Então são as duas distâncias mais conhecidas, mais famosas E os dois marcos mais buscados por nós corredores Vim, como correr 10k abaixo de uma hora? Eu vou dividir novamente Pra galera que já tá fazendo 5km e vai fazer a primeira vez 10k Tá evoluindo agora Tá evoluindo agora Porque é um salto grande É um dobro! Às vezes você consegue tá fazendo ali por 5km pra 28, 29 E quando você vai pra 10km você não consegue bater Isso cresceu comigo Uma hora ou subir uma hora Então pra essa galera Volto a falar novamente É importante começar a fazer as provas Mas vai ser importante também ganhar um pouco de volume já no treino Pra quem tá correndo 10km Já vai ter que tá com um volume um pouquinho maior Que a gente falou na casa de uns 30km de treino na semana Na semana Então não pode matar treino Tem que manter a regularidade Que vai fazer toda a diferença Sim Vamos lá O cara que tá fazendo 10km Ele já pode ter variação Não que ele vai fazer pela primeira vez Ele já pode ter uma variação maior de treino Também nesse sentido De fazer treino intervalado Fazer treino de parte leque Mesmo que ele vai fazer pela primeira vez ou segunda vez E em cima disso a gente já consegue tentar buscar o tempo próximo de uma hora No treinamento já consegue ver No treinamento já consegue ver Mas também é importante se ligar na parte técnica E também é importante ganhar condicionamento Então se você tá correndo muito acima de uma hora ou de 10 ainda Vamos com calma Tá muito longe Tá muito longe Então tipo Dá uma estruturada no treino Coloca mais variação Vê como é que tá a sua técnica Pra não se machucar Porque quem começa a correr 10km Já começa a ter um pouco mais de impacto Então Por exemplo Uma hora e 10 está muito longe Está muito longe Então é preferível você melhorar o seu treinamento O seu condicionamento Pra depois pensar Pra depois pensar em tempo Então Paciência De novo entra a paciência É Porque assistir os outros vídeos Já sabe o que a gente tá falando Às vezes a gente fala Que o cara quer pular a etapa Ele tá começando a correr agora Tá correndo muito acima do previsto Ele já quer baixar muito a marca A gente sabe que o corredor tem muita pressa Muita pressa Mas tem que ter calma Pra não lesionar Pra de repente não ficar frustrada Ou frustrada A mulherada também corre muito Tem muita mulher correndo Graças a Deus Continue correndo por favor E o cara é ouro A corredora que quer correr Que já tem condição de fazer ali Tá treinando bem Tá ali próximo ali Que fazia Aquela galera que já tá correndo Pra tipo Uma hora e dois Uma hora e três Falta pouquinho coisa Falta pouco Então é estruturar os treinos Focar mais nos treinos Intermitentes né Que são os partes do X Que são os intervalados Treino de velocidade Treino de velocidade Muita gente não gosta de treino de velocidade Mas ele é importante né Ele é importante E é lógico que por exemplo Pra uma prova de 10km Não adianta a gente ficar querendo fazer Tiro de 100 metros Entendeu Mas os treinos de 1km Em Z4 Que é aquele treino ali no linear Que vai ficar bem ofegante Mas não chega a ser um tiro Os partlets Que são variações de intensidade Que vai ser o correr de moderada ao forte Correr leve Dentro do próprio treino Sem parar Esses treinos vão ser muito importantes Pra que você consiga melhorar o condicionamento Consiga acostumar o teu corpo A tá trabalhando em intensidade mais alta É todo o diferencial Faz essa variação de treinamento Não é Ah o treinador é muito mal Ele quer me matar Não Ele quer o seu melhor Sim Faz também treino Faz treino de subida Faz dependendo da caixa de areia Dá pra fazer Os treinos de força são sempre muito bons Eu indico sempre Aí você pode fazer um treino mais específico Colocar um treino de força no educativo Colocar um treino de força com subida Ou com areia Ou até mesmo fazer um trabalho de funcional Ou trabalho de musculação Que é o complemento Que é o complemento Ajuda bastante Ajuda a ganhar força E isso vai melhorar também a sua corrida A gente falou dos 5K do longo O que seria um longo pro 10K? 12, 13, por aí? Vai ficar aproximadamente 12, 13 Também não precisa subir muito Porque se você começa a subir muito nos 10km Por exemplo, um treino de 16km Você já perde um pouco o foco em diminuir o tempo Aumentou muito Porque você aumenta muito E a tendência é quanto mais longo ficar o seu treino Menos intenso ele vai ficar Vai desgastar mais Vai ficar mais animado Sim Uma prova de 10km, por exemplo Ele pode fazer treino mais forte De 8km, por exemplo Do que um treino longo de 16km A nível de querer melhorar o tempo Então você pode, às vezes, diminuir um pouco o volume Aumentar a intensidade Mas aí você já vai ter que estar com um condicionamento aeróbico bom Porque senão os treinos caem pelo ralo Então sempre que você for pensar em aumentar a intensidade O cardio tem que estar legal E o corpo tem que estar encaixado É todo um conjunto É todo um conjunto E aí às vezes eu falo Se o cara quer diminuir o tempo Vale muito mais fazer um treino mais forte De 8km Às vezes do que treinos muito longos Ah, ao invés de correr 3 vezes na semana 10km, por exemplo Ou 3 vezes na semana fazer 12, 14 Pensa em fazer um intervalado Pensa em fazer um part-lec de 8km Faça um treino bem feito Do que fazer um mais longo mal feito O mais longo é com a intensidade mais baixa Então vamos pensar em trabalhar a intensidade um pouquinho mais alta Para quem já tem um pouco mais de experiência E o resultado vai vir Mas eu quero postar lá no Instagram Partiu longão Não é o caso ainda, né? Não, mas Do longão para os 10 Se você busca melhorar o tempo Até 12km está bom Faz um tempo run De 10km Já testa durante o treino Corre 10km Aí também analisa a prova Só uma prova reta Plano reto? Pega um dia e faz um dia Ah, eu vou ver 10km no treino Mas para ver quanto eu estou fazendo Ver quanto bateu E aí em cima disso a gente vai melhorando É melhor do que fazer um treino bem menos intenso De 14, 15, 16km Onde vai mais caminhar do que correr E não vai conseguir chegar ao objetivo Que é os 10km abaixo de uma hora Beleza? Gostou do vídeo? Compartilha com o amigo e com a amiga corredora Está aí uma boa dica para você fazer De repente o seu primeiro 10km abaixo de uma hora Continuando essa série de vídeos de dicas com o Vini E aí se inscreve no canal Para estar sempre aparecendo aqui com várias dicas Vou deixar dois vídeos aqui no final Para você poder assistir E até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho